Me assinando! Toa doa da doa da 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 doa da 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 wasmix. Eu tenho medo, eu tenho medo! Aplausos E aí , vem Vai Vem para agora Aplausos Vai Pega esse aqui, meu amigo. Rapaz, aí, ó. Rapaz, rapaz. Pega o rito. Pega o rito. Pega o rito. Pega o rito. Se você tirar mais, a gente vai passar em algo. Vem outro aí. Vem outro aí. Vem outro, você pega outro, você tá brincado, tá se divertido. Urra! Pera, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Essa moeca, mano. Vai! Derruba, derruba! Valeu. Você é a finalista, a briga aqui. Regulação. E ele aqui pode? E ele aqui, ó. Ninguém quer ir aqui, ó. Vem, chega. Vem, Nenite, quem é? Chegou, fica aqui com você. Vem, Gordo, um menino pequeno. Vem, Nenite, ó. Fui o menino. Vai. O Gordo tá com medo do menino, gente. Olha o Gordo com medo desse menino. Rapaz, Gordinho. Vai. Tá com medo do menino, né? Vai, rapaz. Eu vou. Vai. Olha o Gordo com medo do menino. Vem, você. Vou, não, não posso, não. Vem, você. Vai lá, Zé, derrubou ele. Tem que vir mais um aí. Vai lá, vai lá. Aê, vem. Vai, doidão, vai, doidão. Vai matar o menino. Só foi ele. Fui ele. Domingo também é pequenininho, mas eu acho que é. Fui que vem, Nenite. Aê. Vai lá. Vai lá. Tá valendo, dá o gário, dá o gário. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Chá. Você derrubou ele uma vez, aí o outro não tá empate, ele é uma hora que vai nascer. Mas só me procurando, só me... Aguardando! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Pra cá vetoes, né? Ata que ele se vai te... KIA! KIA! E aí E aí Ata que forçam que ele é sucesso Viver! 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 Quem não! Quem ganha não é o dinheiro! Quem ganha não é o dinheiro! Pela vida! Pela vida! Pela vida! Pela vida! Pela vida! Só pra vida! Exoninha! Não vai lá, irmão! Vou desculpar. Se você quer roubar aquele e ele não me dar o pé no chão, você pode subir novamente. Só quero que você não me dar o pé no chão. Vai lá, pôr aqui, aperta, vamos brincar e passa. Vou mandar ele pra ele, vocês começam a ficar feito. 1, 2, 3, já! Vai, vai! Perdeu! 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 Mata! Arroche, amor! Arroche, amor! Perdeu! Ahhhh. Ahhhh. Ahhh. Ahhh. Ahhhhh. Aí eu te quero com a mão, ó. Ah, não pode não. 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 É, 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 com a mão. Não pode não. Não sai fora. Eu te quero com a sua mala. E aí, gordo! Gordo! 50, hein? É! Traga aí! Traga aí! O que, meu? O que é meu? Cadê meu celular? Olha aí, mano, ó! Ah, parou, pô! Rasgou, foi, ingresso! Olha aí, ó! Ah, pô, o cara rasgou, foi, ingresso! Essa aqui é a quatuna! O cara tá lá na porrada com os homens, ó!